Vamos lá Simbora Eita, nós aí Luiva! Juro que nunca mais te quero Eita Super show Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele me fez Nessa briga não quero ser um perdedor Se lhe der carinho eu lhe dou ternura Se lhe der afeto eu lhe dou afeição E se for dinheiro eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele lhe prender eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto eu lhe tiro a dor Já estou disposto a mudar minha vida Para não perder essa guerra de amor Resolvi partir porque é impossível A ver um romance formado por três Seria esquisito você me dizendo Agora querido chegou sua vez Receber os beijos tão divididos Entre dois amantes estar com você Mesmo estar de pensar que o outro Tudo lhe fez Não querida não Amor a três Assim não consigo Já estou sabendo Que pensa em outro Estando comigo Uma mulher e dois homens É impossível Adeus querida Eu vou partir dessa hora Fique com ele agora Viver em três Não é vida Se eu pudesse Te contar Como eu sofro Noite e dia Se eu soubesse Onde estás Ao teu lado Eu voltaria Faz um ano Que eu choro Noite e dia Faz um ano Que eu padeço De saudade Vida minha Faz um ano Porque eu padeço De saudades Vida minha